Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com mais um vídeo Mas antes de assistir já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo E compartilhe com seus amigos e toda sua família E nós vamos cantar em dezembro de 81 Que é do Flamengo E a gente não é do Flamengo Vamos lá Em dezembro de 81 Botou os ingüeses na roda 3 a 0 no Liverpool Ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual Só Flamengo é campeão mundial E agora seu povo É de um mundo de novo Dá-lhe, 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 Mengô Pra cima dele, Flamengo Dá-lhe, 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 Mengô Pra cima dele, Flamengo Em dezembro de 81 Botou os ingüeses na roda 3 a 0 no Liverpool Ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual Só Flamengo é campeão mundial E agora seu povo E agora seu povo Pede o mundo de novo Dá-lhe, 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 Mengô Pra cima dele, Flamengo Dá-lhe, 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 Mengô Pra cima dele, Flamengo DJ Luca no PD E na voz é o talento E aí, deixou o like, se inscrevou no canal Ativou o sininho Compartilhou com seus amigos E com a sua família Tchau, tchau Beijo Coração Beijo E até o nosso vídeo Tchau, tchau Tchau